Nem tudo nessa vida pode ser explicado, e desde que surgiram os primeiros registros, vários mistérios começaram a aparecer, e vão desde coisas inexplicáveis e ocultas até projetos ultra-secretos. Veja hoje vídeos tão estranhos que deveriam ser apagados da internet. Olá, eu me chamo Ronan Santos, e se você não é um agente secreto do governo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Stan Romanek é um americano que afirma ter quase 200 arquivos comprovando a existência de vida inteligente fora do planeta. Mais do que isso, ele diz já ter tido contato com esses seres desde os anos 2000. Stan vem catalogando provas de que os alienígenas estão entre nós desde então. Ele possui vídeos de um ser humanoide espiando sua casa pela janela, e até mesmo um em que um suposto alien aparece dentro da sua casa. O contato com os aliens teria começado desde que ele viu um OVNI seguindo seu carro todos os dias ao ir e voltar do trabalho. Foi então que o homem começou a escutar vozes, como se fossem uma tentativa de contato telepático. Mesmo se tornando um nome bastante popular da ufologia no mundo todo, Stan se sente perseguido e diz que o governo tentou calar várias vezes. Em 2014, Romanek foi preso por ter conteúdo impróprio em seu computador. Ele foi condenado, teve que pagar multa e prestar serviço social. Mas além disso, foi proibido de usar qualquer PC que não for monitorado pelo governo pelo resto da sua vida. O que muitos suspeitam ser mais uma medida para não ter a liberdade de mostrar ao mundo tudo o que ele sabe. Segundo as teorias, as mãos de Reptilianos são o que mais entrega se aquela pessoa é ou não humana. E é justamente por isso que começaram a suspeitar desse homem que estava jogando basquete. Dá só uma olhada. Não percebeu nada de estranho. Na hora que ele vai pegar a bola, seus dedos parecem aumentarem de tamanho a ponto de envolver quase o objeto todo. Em seguida, ele ainda coloca as mãos para trás sem motivo nenhum, né? Como se estivesse tentando esconder seu membro bizarro. Se você achou o seu rosto familiar, esse é o cantor Chris Brown, que adora jogar basquete. O vídeo foi feito durante o intervalo de um jogo beneficente em que ele participava. A não ser que o famoso seja um homem elástico, fica difícil de explicar o que aconteceu nesse dia. Segundo as teorias, os Reptilianos estão espalhados por aí, mas se disfarçam bem. O que definitivamente não foi o caso. Nem sempre aparições são em formato de gente. Às vezes elas mal podem ser vistas, mas continuam sendo assustadoras. Uma mulher estava fazendo um vídeo para enviar para alguém, quando notou que seu cachorro estava agindo estranho, ficando atento com algo ali no corredor. Mano, o que foi isso? Na porta do quarto, uma sombra pode ser vista espreitando a moça, que desaparece assim que a dona da casa percebe sua presença. Isso faz parecer que o vulto notou que foi visto e por isso sumiu do nada, deixando a dona do animal bastante assustada. Afinal de contas, seu cachorro também estava olhando para o mesmo rumo, então não dava para ser coisa da sua cabeça, né? Quem estuda o sobrenatural, diz que esse é um claro exemplo dos povos das sombras, que são seres em formato de vulto que surgem dentro das casas das pessoas e se manifestam quando elas vão dormir. Será que ele estava esperando apenas a moça ir para a cama? Você já parou para pensar no que aconteceu com os engenheiros e cientistas alemães depois do fim da Segunda Guerra Mundial? Por mais que eles tenham servido a Alemanha, os Estados Unidos não iriam desperdiçar tantas mentes brilhantes e muitos deles foram levados para terras americanas para contribuírem com projetos envolvendo armamento, remédios e meios de transporte, recebendo o nome de Operação Paperclip. Pouco se sabe sobre as coisas que foram criadas por esses profissionais, porque até hoje grande parte das informações permanecem sigilosas. Porém, o grande conhecimento científico dos inimigos resultou em coisas curiosas. O maior exemplo é um disco voador testado na década de 60, levitando através de eletrogravitação, o que faz a gente imaginar em o que mais eles desenvolveram que a gente nunca ficou sabendo porque não foi divulgado. Há quem acredite que os espelhos possuem algo sobrenatural, mas esse próximo registro consegue ser ainda mais curioso do que essa lenda. É isso mesmo que eu tô vendo? A mulher está se maquiando segurando um espelho invisível? Como assim, mano? A jovem passa alguns minutos encarando sua mão, o que fez muita gente sugerir que essa é a prova de que vivemos em uma simulação e que às vezes ela falha? O que você acha que aconteceu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Na Malásia, uma pessoa que estava na orla da praia flagrou algo que até agora ninguém conseguiu explicar do que se trata. Bem no meio do oceano, uma criatura completamente desconhecida se movimenta de maneira esquisita, parecendo entrar e sair da água, mas não se assemelha com nenhum animal que nós conhecemos, seja terrestre ou aquático. Quem filma está bem longe do ser e talvez só por isso conseguiu fazer o registro sem assustar esse monstro. Ao postar nas redes, outros usuários apontaram que existe uma lenda no folclore malaio sobre uma criatura que atormenta pescadores, muito parecida com uma sereia, só que bem mais assustadora. Quando um homem postou o vídeo nas redes sociais, ele foi retirado do ar com a desculpa de ser falso e enganoso porém, como sabemos, uma vez na internet, não tem mais o que fazer. Um vídeo postado no TikTok tem deixado as pessoas em choque pelo registro feito em um estacionamento nos Estados Unidos. É possível notar uma criatura completamente estranha que age de maneira ainda mais esquisita, ficando imóvel por um bom tempo. Ao postar o vídeo, quem gravou disse não ter conseguido identificar do que se trata e pediu ajuda aos seguidores que sugeriram ser um skinwalker ou até mesmo um chupa-cabra. Isso é coisa do satanás? Um grupo de amigos dirigia no interior de Illinois em 2004 quando viram um rancho abandonado e resolveram explorar o local. Só que a aventura não durou muito tempo, já que eles descobriram não estarem tão sozinhos quanto imaginavam. Dentro do celeiro, os amigos deram de cara com alguma coisa bizarra que emitia barulhos estranhos, o que fez todos eles meterem o pé do local e irem direto para a delegacia. Só que chegando na polícia, não foram levados muito a sério e acabaram pegando o carro e seguindo viagem. Foi só em 2010, quando um deles postou o vídeo na internet que diversas pessoas apareceram dizendo morar nas redondezas e que uma espécie de seita fazia rituais em fazendas abandonadas e no meio da floresta. Será que foi por isso que os policiais não quiseram fazer nada? Porque já sabiam? O vídeo foi retirado de diversos sites de notícias e redes sociais. Mas qual o motivo? Esconder essa seita desconhecida? Em 1785, os franceses começaram a construir as Catacumbas de Paris, um conjunto de túneis que fica embaixo da cidade, feitos basicamente de restos mortais de milhares de pessoas. Os corredores são extensos e completamente feitos de ossos humanos e foi justamente nesse cenário horrível que dois amigos se perderam em 1991. Eles entraram em partes fechadas ao público por correr risco de desabamento e exploraram lugares que aparentemente estavam há anos sem uma visita. Enquanto filmavam um passeio macabro, os aventureiros relataram sentir um grande mal-estar, ficando com a sensação de que as paredes estavam se movendo conforme avançavam. Em determinado momento, um dos rapazes vê alguma coisa, derruba a câmera e sai correndo junto com o parceiro para nunca mais ser visto. Não se sabe o que eles encontraram ali e nem se conseguiram ou não sair de lá são salvos. A única prova da aventura foi a câmera deixada para trás, resgatada meses depois por uma equipe de manutenção. Em 1972, a família Rothschild era considerada a mais rica do mundo, mas além da fortuna também eram conhecidos por serem excêntricos. Um dos episódios mais lembrados foi a festa que deram em uma de suas propriedades e que mais parecia um ritual iluminati do que outra coisa, né? O tema da festa foi o surrealismo, sendo que os próprios anfitriões receberam os convidados desse jeito a mulher escolheu uma cabeça de bode com lágrimas feitas de diamante. Entre os presentes ilustres estavam o pintor Salvador Dalí, a atriz Aldrin Hepburn e outros famosos da época, um mais esquisito do que o outro. A decoração também tinha que ser excêntrica e surrealista, feita com manequins rodeados de flores, bonecas macabras entre outras esquisitices. Devido ao tema diferente e como os convidados nunca comentaram sobre a festa dos ricaços, muitos acreditam que nesse dia aconteceu um ritual iluminati, mas será mesmo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.